Fala pessoal, senhoras e senhores profissionais da segurança privada, aqui Giovanni Rodrigues. Hoje vim trazer um vídeo para vocês, um esclarecimento sobre o uso de algemas. Vamos começar esse vídeo perguntando, e aí vigilante, tu pode usar algema no teu local de trabalho, tu pode utilizar algema se necessário for? Essa pergunta permeia muitos profissionais da segurança que não conseguem estar atualizados sobre o que a legislação prevê. A portaria 3233 diz que as empresas de segurança privada poderão dotar os seus vigilantes de algemas e é vedado o uso de qualquer acessório ou equipamento não autorizado pela Polícia Federal. O uso de algema é sim um equipamento, é um instrumento que pode ser autorizado pela Polícia Federal, mas o vigilante só pode utilizar essa algema se for fornecida pela empresa. Então o vigilante, em tese, não poderia comprar sua própria algema porque ela não foi fornecida pela empresa e nem previamente autorizada pela Polícia Federal. O que é importante falar sobre algema, pessoal? Existe uma súmula, número 11, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que diz que o uso da algema só é lícito se o agente utilizar a algema e ele fizer um relatório por escrito. O que significa isso? É isso que ele tem que fundamentar aquela atuação e justificar ali por escrito essa excepcional utilização da algema. Ela tem que ser usada em caráter excepcional, ela não pode ser utilizada de qualquer forma, ela tem que ser fundamentada em quais situações o vigilante poderia utilizar a algema. quando aquela pessoa que está sendo detida, ela apresentar uma agressividade muito grande, que ela vai talvez atingir e ferir a integridade física do vigilante, ou ela pode também prejudicar ou afetar a integridade física de terceiros, ou essa pessoa que está sendo conduzida, ela também pode correr o risco de se machucar, de se ferir, de também atentar contra a sua própria integridade física. Nesses três casos, nessas três hipóteses, o vigilante, em tese, poderia utilizar sim a algema desde que fosse fornecida pela sua empresa e, ao final, ele teria que justificar por que ele utilizou essa algema, por escrito. Por que ele tem que fazer isso? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, algemar alguém pode acarretar na suspensão, na anulação da prisão e também a responsabilização civil e criminal daquele que vai, que está algemando, do agente, da pessoa que está algemando. O que significa isso, pessoal? O que tu pode responder, primeiro, por um constrangimento ilegal, pode responder até mesmo, eu sei que há uma polêmica, mas pode responder até mesmo pela questão da tortura, pode ser enquadrado no crime de tortura. porque se tu machucar, causar uma lesão naquela pessoa que está sendo detida, que está sendo presa e ela entrar, vamos dizer, tu não fizer essa justificativa, não colocar ali os teus argumentos e não provar, não comprovar que houve a necessidade de algemar essa pessoa, tu corre o risco de responder por um crime de constrangimento ilegal, de talvez ali uma lesão corporal, né? E talvez até ali um dano moral, né? Talvez essa pessoa possa alegar aí que foi, que ela se sentiu, que sentiu a sua dignidade, né? Ofendida e ela pode buscar a reparação desse dano judicialmente. Então, fica atento aí, fica ligado, tem muito aí vigilante que trabalha com a sua própria algema, que compra o seu material, o seu equipamento, é importante que a gente tenha aí essa preocupação de não estar agindo o contrário daquilo que a legislação permite, tá, pessoal? Fiquemos atentos aí, vamos prestar atenção, vamos cuidar para nós não estarmos desamparados pela lei, porque é uma situação complexa, né? Se for necessário para garantir a tua integridade física, utiliza algema. Se for necessário garantir a integridade física do preso, utiliza algema. Se mais alguma pessoa ao de redor, uma terceira pessoa estiver correndo risco de ter a sua integridade física também lesada, então deve, o vigilante, o profissional da segurança privada deve aí sim estar atento a essas possibilidades e agir inconforme com a legislação, tá, pessoal? Se tu gostou desse vídeo aí, deixe teu comentário, dá um like, compartilha esse vídeo. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal, afinal de contas, não paga nada por isso. Um abraço, fiquem com Deus, fui!